Aquela fé tropa, tá no ar mais um quadro, o Biografia de Cria E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o brabo, Rômulo Barral O Cria tem todos os grandes títulos do Jiu Jitsu que você pode imaginar, meu irmão O cara tá no hall da fama da IBJJF, então tu já tá ligado que o cara é Braddock mesmo Cinco vezes campeão mundial Campeão mundial sem kimono Campeão europeu Campeão pan-americano Campeão brasileiro Campeão ADCC Entre os outros grandes títulos O Cria representa a equipe da Grace Barra É um exemplo pra geral no bagulho, tá ligado? Salah de Minas Gerais virou referência no Jiu Jitsu e hoje mora nos Estados Unidos Com seu jogo muito agressivo e aquele Jiu Jitsu sem massagem, o Cria solta logo o jogo mesmo, sem enrolação Sem falar da guarda sinistra que ele tem, deixou puxar já sabe né? Vai ser raspado pra Ciro E pega a visão, cês tão ligado que o cara é o rei do pé no bíceps né? Para todo mundo voar Sem falar naquele que ele senta da guarda dela Riva e joga os malucos de cara no chão Aí é estouro meu irmão, raspa geral mesmo E não vai achando que o Cria só faz guarda não, pois ele tem um jogo completo Se deixar espetar o joelho pra fora, abraçar a cabeça, é aquilo Só vai mexer a bola do olho, parceiro O cara já passou diversas guardas, chegando na meia com a mão na gola Sem contar ainda que pode vir finalização de tudo, qualquer canto Com seu triângulo fatal E o armlock no talo Ainda tem os estrangulamentos da montada Da meia E das costas E se o cara não bater, é certo pô, vai dormir O cara tem pegada de alicate, segurou, não solta mais E tem muita mídia do Jiu Jitsu que fala que o cara se aposentou Mas mal sabem eles que o Cria tá on, pô Só esperando o próximo pro cara passar o carro E pra completar, o cara é Cria bom mesmo Carrega os valores da família e o respeito dos nossos E além disso, é empresário do Jiu Jitsu com a sua marca de roupa Everyday Porrada Dá aula na sua academia nos Estados Unidos Também é professor das feras Felipe Preguiça Gabriel Argus E Edim Nandimi Pegaram a visão legal de quem é esse brabo? Então é isso, tropa Esse foi o nosso segundo episódio do Biografia de Cria Comenta, se inscreve no nosso canal no YouTube Pra fortalecer a firma E pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês Confira nossas peças iradas de quem é Braddock mesmo no bagulho E DJ Cria Os Minas e senhores, eu vou te dar o seu 2007 Minha Heavyweight World Champion Aboa 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 Obrigado.